O cateto, também conhecido como pecare, queixada ou porco-do-mato, é um mamífero encontrado nas Américas, principalmente em regiões de florestas e savanas. Abaixo estão 20 curiosidades sobre esses animais. Nome científico, o cateto é conhecido cientificamente como pecare tajacu. Distribuição geográfica, se essa espécie é encontrada desde o sul dos Estados Unidos até a América do Sul, abrangendo diversas regiões e habitats. Tamanho e peso, os catetos são relativamente pequenos, com comprimento corporal variando de 90 a 130 centímetros e peso entre 20 e 40 quilogramas. Patas adaptadas, e suas patas possuem quatro dedos e cascos duros adaptados para locomoção em ambientes variados. Pelagem, possuem uma pelagem áspera e eriçada, com cores que variam de cinza a marrom. Focinho alongado, caracterizam-se por terem um focinho alongado e flexível. Hábitos diurnos, os catetos são animais diurnos, sendo mais ativos durante o dia. Sociabilidade, e vivem em grupos sociais chamados de bandos, geralmente compostos por até 20 indivíduos. Comunicação vocal, e emetem uma variedade de sons, incluindo grunidos, rosnados e latidos, para se comunicarem entre si. Dieta onívora, são animais onívoros, alimentando-se de uma variedade de alimentos, como frutas, raízes, insetos, pequenos vertebrados e até mesmo carrion. Papel na ecologia, contribuem para a dispersão de sementes, promovendo a regeneração da vegetação nas áreas em que habitam. Adaptação a diferentes ambientes, são encontrados em diversos ambientes, desde florestas até cerrados e áreas de vegetação densa. Parto sincronizado, as fêmeas de um mesmo bando frequentemente sincronizam seus ciclos reprodutivos, dando à luz ao mesmo tempo. Gestação e nascimento, a gestação dura cerca de quatro meses, e as fêmeas geralmente dão à luz a dois ou três filhotes. Maturidade sexual precoce, os catetos atingem a maturidade sexual por volta de um ano de idade. Habilidades de natação, e embora terrestres, os catetos são capazes de nadar e muitas vezes o fazem para cruzar rios. Estratégias de defesa, podem usar seus caninos afiados e aguçados como mecanismo de defesa contra predadores. Dentes caninos desenvolvidos, os catetos têm caninos superiores longos e curvos, que são usados para cavar e se alimentar. Vulnerabilidade à caça, devido ao seu comportamento diurno e padrões sociais, os catetos têm caninos e os catetos são vulneráveis à caça, representando uma ameaça para algumas populações. Conservação, e em algumas áreas, o cateto é considerado uma espécie de menor preocupação em termos de conservação, mas em outras regiões, enfrenta ameaças devido à caça excessiva e perda de habitat. Obrigado. 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 Obrigado.